Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que todos por aqui estejam bem, que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos Acredito que se você está assistindo esse vídeo, um dos seus objetivos está bem Essa aí da ronda de moto, zero quilômetro, está aberto hoje mais o nosso quadro, o nosso debate sobre lançamentos Postei um vídeo anterior que vocês gostaram bastante falando sobre a CG160 Suposta Titan 160 2000, disse que algumas imagens estão vazando aí na internet Eu quero falar para vocês um pouquinho aqui, tá? Lembrando que nesse vídeo aqui, as informações que eu vou trazer vai ser a minha opinião, tá? Cinco coisas que supostamente podem vir na CG160 Titan 2025 Então eu vou expressar para vocês a minha opinião e quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários também Então se você está com um tempinho, já se inscreve, tem um botãozinho aí embaixo para se inscrever, tá? Ativa a notificação para vocês não perderem nenhum vídeo E eu quero a notificação de vocês aqui embaixo, quero que todo mundo comenta o que vocês querem que venha na nova CG160 2025, tá? Se vocês querem que venha com freadisco na roda traseira, com indicador de marcha, com farol de LED Quero ver todas as informações aqui e vou responder nos comentários de vocês E o comentário que for mais criativo, eu vou dar um coraçãozinho aí, tá? Vou curtir os comentários aí que forem mais criativos, tá pessoal? Então, antes de iniciar diretamente falando sobre a categoria da CG160 Vou explicar para vocês sobre as três formas, as três motos que tem disponível da linha 160 Até a gente chegar nessa aqui, tá aparecendo aqui Para quem não sabe, está rolando uma imagem aí, tem muita gente especulando, dizendo que é a nova CG160 2025 Então eu decidi abrir esse quadro para mostrar para vocês e abrir um espaço aqui, né? Um debate sobre lançamentos, tá? Então aqui você vai expressar a sua opinião Se vai ficar bonito ou não, aí vamos ver de acordo com o lançamento do site oficial da Honda Por falar nisso, eu já vou deixar até na descrição aí abaixo o site oficial da Honda Lá você vai conseguir acessar todas as informações, tem todas as motos lá Clica ali no link assim que você finalizar o vídeo Você vai ser direcionado lá para o site da Honda Onde você vai pegar as informações também em primeira mão Por falar nisso, a gente já fica carregando aqui para ver se já surgiu algum lançamento, né? Mas primeiro, pessoal, eu vou mostrar para vocês as três motos que existem da linha CG160 Na verdade são quatro, mas a quarta é uma extensão da FAN 160 Da linha 160 existe três motos aí Existe a Start, a FAN e a Titan, certo? Lembrando que a CG160 ela vem com um tipo de motor OHC É uma moto monocilíndrico de quatro tempos com o sistema de arrefecimento dela a ar Tem uma versão que é flex e tem a outra versão que é somente a gasolina No caso da FAN e da Titan, ela é flex, abastecida tanto no álcool quanto na gasolina Já a outra versão inicial, que é a Start, o nome já fala, né? Start, é uma moto de entrada Ela é um pouquinho mais limitada em alguns recursos, mas possui o mesmo motor referente à potência Mas ela se trata de uma moto abastecida somente em gasolina, não é flex Já na FAN é flex e na Titan também é flex Aí existe a CG160 cargo, que ela é uma extensão da FAN 160 Aí no caso de aquisição através do consórcio, você faz o consórcio da Titan Para contemplar e usar a carta contemplada da Titan para pegar a CG160 cargo Funciona mais ou menos assim, tá? Para que tipo de pessoa serve a CG160? Vamos lá Ela é uma moto street, é uma moto para estrada, é uma moto para zona urbana, certo? Apesar de que eu já usei muito para viagens, eu tive uma CG160 durante 5 anos Então eu posso falar para vocês com propriedade que é uma moto excelente Apesar de ser uma moto que se encontra em vários concessionários que tem essa moto aí Ela não é uma moto que fica muito tempo em fila de espera Ela é muito fácil de manutenção Então em qualquer lugar que você for, loja de motopeça, você encontra peças de reposição para moto Na Honda também, normalmente você encontra as peças originais para reposição Porque é uma moto que ela, por ser a moto que carrega, assim, entre aspas, ela carrega a Honda, né? Então ela é uma moto que tem as peças de reposição com mais facilidade Isso aí eu falo para vocês Manutenção é barata, pneu também Claro, dentro da realidade do Brasil que a gente vive hoje Os preços não estão muito encorajadores, certo? Mas está dentro da realidade, assim, de você que é assalariado Se você quer pegar uma CG160 Start Mas, na verdade, a gente tem o pensamento de progredir E você pode mudar para a FAM, para a Titan E passear entre as três CG160 logo após você pula para uma CB300F Twister Para uma 500F E você vai subir nas suas categorias, certo? E o que mais tem me questionado aí, que o pessoal tem mandado para mim é DPN, é verdade que esse modelo que está aparecendo aqui Já é o lançamento 2025 Eu já posso tirar esse modelo 2025 Principalmente com os meus clientes que já fizeram consórcio, olha só Se você já está no consórcio, eu tenho uma notícia boa para vocês Ah, DPN, eu fiz o meu consórcio da 2023 Mas eu quero essa 2024 Como é que eu vou fazer? Eu quero a 2025, é possível? Sim, no consórcio você consegue pegar um veículo com até três anos de fabricação, certo? Então você consegue pegar aí Se a gente está em 2025 Ou 2024 Você consegue pegar de 2025 para três anos, dois anos atrás, certo? Então até três anos de fabricação Só que o consórcio ele tem uma garantia O consórcio ele garante que a moto que você já está tirando é a mais atual possível Então é possível sim você tirar a 2025 Você faz a 2024 para tirar a 2025 Você consegue ser um dos primeiros da fila aí a pegar essa moto na sua cidade Assim que você for contemplado, certo? Então vamos lá para cinco coisas que possivelmente podem vir na CG160 2025 Primeira coisa que eu acredito fortemente, né? Isso é uma opinião minha Não tenho nenhuma informação privilegiada da concessionária ou da Honda É minha opinião Eu acredito fortemente que vai vir com indicador de marcha Porque a gente já teve indicador de marcha agora que atualizou na B125 Tivemos indicador de marcha também que atualizou na NXR 160 BROIS Indicador de marcha que também veio na Saara 300, na CB300F Twist Então eu acho que sim vai vir indicador de marcha no painel da Titan 2025 Outra coisa que possivelmente pode vir ABS na roda dianteira, certo? A gente contou com esse aditivo aí na BROIS, na XR 190 Para falar nisso, já lançou a XR 190, está disponível no site Vocês vão conseguir ver A segunda coisa é freio ABS na roda dianteira Possivelmente o freio a disco na roda traseira Essa é a terceira coisa, tá? Quarta coisa que pode vir na CG160 Titan 2025 Full LED, mano Eu acredito que possa ser que a Honda coloque o farol de LED Mas mantendo aquelas setas convencional Aquela seta amarela mesmo Aquela seta que você já conhece A padrão que tem na CG hoje E não aquela seta da Twister Eu acredito que vai manter essa seta aí E talvez fazer alguma alteração nas cores Eu queria muito, muito mesmo Que a Honda voltasse com a cor azul, mano Eu não sei vocês, mas aquela cor azul Ela é muito bonita E eu queria muito que ela voltasse com essa cor Eu quero a sua opinião nos comentários Qual a nova cor que vocês queriam que viesse na CG160 2025 Pessoal, esse vídeo aqui foi um vídeo informativo, tá? Ainda não lançou a 2025 Mas assim que lançar eu venho trazer pra vocês de primeira mão Lembrando que esse é o canal mais informativo do Brasil Um dos mais informativos Aqui eu trato tudo sobre consórcio, financiamento, cartão de crédito à vista Por falar nisso, você que está assistindo esse vídeo Tem intenção em tirar uma moto através do consórcio Você consegue fazer o seu consórcio comigo E a moto você retira na concessionária da sociedade após a sua contemplação Logo sendo que o consórcio Honda Nacional É um padrão de atendimento de todas as concessionárias do Brasil E sim, você consegue fazer o seu consórcio comigo Pra retirar a moto na concessionária Honda da sua cidade, certo? Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje Comenta aí no vídeo Eu quero muito ler os comentários de vocês Eu vou ficar passeando aqui, respondendo Lembrando, comentário mais criativo sobre ideias Pra vir na nova CG2025 Eu vou curtir e vou responder E pode virar tema do próximo vídeo também, tá? Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Me segue lá no Instagram também Eu vou deixar aqui na descrição Lá eu posto vários vídeos motivacionais Posto coisa pra vocês referente a como tirar a moto do zero quilômetro Tem lá o link do meu WhatsApp também Onde vocês conseguem falar comigo E além disso, acompanhar o meu trabalho em tempo real, tá? Pra vocês que não sabem Eu trabalho aqui através do CNH Que é o Consórcio Nacional Honda É um padrão de atendimento de todos os concessionários do Brasil Onde possibilita vocês fazerem sim o seu consórcio comigo Então, consegue fazer de forma 100% online É só me chamar no WhatsApp Que tá fixado no comentário Está na descrição do vídeo Família, é isso Até o próximo vídeo É nóis Falo, valeu e fui!